No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quarta-feira, vinte e sete de março de dois mil e dezenove. E hoje é o Dia Mundial do Teatro. E o Dia do Circo. E estes são os destaques desta quarta-feira. Câmara veta a emenda que facilitaria eleições indiretas em caso de afastamento do prefeito no Rio. Número de casos de dengue no Rio de Janeiro aumenta a quase sessenta por cento em dois mil e dezenove. Câmara dos Deputados aprova a PEC do orçamento impositivo. Presidente do INEP exonerado pelo governo federal. França e China reiteram o apoio à reforma da Organização Mundial do Comércio. Parlamento Europeu determina o fim do horário de verão a partir de dois mil e vinte e um. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio, deputado André Siciliano, disse que a verba de gabinete de R$ 26.800,00 anunciadas na última sexta-feira pela mesa diretora, vai ser facultativa. Segundo ele, a decisão foi tomada em uma reunião de líderes partidários. O presidente da Alerte disse ainda que o modelo é uma cópia do que já existe na Câmara dos Deputados em Brasília. Atualmente, todas as despesas dos gabinetes dos parlamentares são de responsabilidade da própria Assembleia. Com a alteração proposta pela mesa diretora, os deputados vão poder administrar como preferirem essa verba. Após o anúncio do prefeito Marcelo Crivella sobre o auxílio de crédito para taxistas do Rio, a Prefeitura afirmou que toda a categoria vai poder acessar o serviço e os profissionais vão contar com a oportunidade de renegociar dívidas e obter empréstimos para a compra de veículos novos. A iniciativa inclui a Secretaria Municipal de Transportes e o PROCON Carioca, em parceria com a Caixa Econômica Federal. E para negociar débitos ou adquirir financiamento, os taxistas devem se dirigir à Agência da Caixa Econômica do Teleporto, que fica na rua Afonso Cavalcante, número 33, no bairro da Cidade Nova. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou uma redução média de 2,30% para as tarifas de clientes da Light e de 1,92% para tarifas de clientes da Enel Rio. Essas reduções decorrem da quitação de um empréstimo feito em 2014 para ajudar as distribuidoras de energia a pagarem o custo extra gerado pelo uso mais intenso das usinas termoelétricas por causa do baixo índice de chuvas. No dia 12 de março, o reajuste anual das duas concessionárias passou por votação da Anel e foram aprovados aumentos médios de 11,12% para as tarifas da Light e de 9,7% para as da Enel Rio. A Câmara de Vereadores do Rio votou um projeto de emenda que poderia ampliar o prazo para os parlamentares elegerem indiretamente um novo prefeito em caso de impeachment. A proposta foi rejeitada por um voto. O texto apresentado definia que o prazo passaria dois anos. Isso quer dizer que, se o atual prefeito Marcelo Crivella sofrer o impeachment, os vereadores poderiam já eleger indiretamente um novo prefeito. Atualmente, a legislação municipal prevê que os parlamentares possam escolher um novo prefeito apenas se o cargo ficar vago nos últimos 12 meses do mandato. Antes disso, novas eleições deveriam ser convocadas. O Rio de Janeiro registrou 1.109 casos de dengue nos meses de janeiro e fevereiro de 2019. O número aumentou 59% em relação ao mesmo período do ano passado, quando as autoridades contabilizaram 694 casos. A região da Rocinha, na Zona Sul, é o local com a maior incidência da doença, com 21 casos de dengue. A Tijuca aparece na segunda colocação com 19 casos. Em 2018, foram registrados oficialmente 5.556 ocorrências ao longo de todo o ano. Somente até o dia 18 de março de 2019, o Poder Público Municipal confirmou 1.207 casos de dengue. A Secretaria Municipal de Saúde informou que, até o momento, já foram feitas mais de 1 milhão de visitas de inspeção em toda a cidade. No Rio de Janeiro, 11 horas e 30 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? Em comemoração ao Dia Nacional do Circo, comemorado hoje, palhaços, malabaristas, equilibristas, homem-vulcão, mágico, ventrílocos e outros artistas vão se apresentar entre 1 às 4 da tarde sob uma lona que vai ser estendida na Praça 11. As apresentações vão ser gratuitas e apresentadas por integrantes de tradicionais famílias circenses. O dia 27 de março foi escolhido como Dia Nacional do Circo em homenagem ao palhaço Abelardo Pinto, conhecido popularmente como Piolim, que nasceu nesta data em 1897. Piolim era considerado um grande palhaço que se destacava pela criatividade cômica e pela habilidade como ginasta e equilibrista. A organização do Rock in Rio anunciou uma novidade na programação do evento. Um novo espaço do festival vai ter uma atração chamada de Nave Nosso Futuro é Agora. Trata-se de uma experiência sensorial de 15 minutos que reproduz músicas, arte e conteúdo multimídia. A apresentação imersiva será em todos os dias de Rock in Rio. O espaço no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio, tem capacidade para 200.400 pessoas. A venda de ingressos para o público geral começa no dia 11 de abril. Os ingressos para o evento custam R$ 525 por dia de festival. A compra pode ser feita no site ingresso.com. Começa hoje na capital paulista a 18ª edição da Mostra do Filme Livre, com exibição de 155 filmes da produção audiovisual independente do país. A edição deste ano homenageia o cineasta mineiro Silvio Lana e o jornalista e cineasta pernambucano Genetons Moraes Neto. A mostra, com entrada gratuita, fica em cartaz no Centro Cultural do Banco do Brasil de São Paulo até o dia 22 de abril. No dia 16 de abril, estreia em Brasília e que permanece até o dia 12 de maio, também no CCBB. No Rio de Janeiro, as exibições vão ter início no dia 8 de maio, também no CCBB. E para fechar o Cultura e Lazer de hoje, o Teatro Solar de Botafogo vai ser palco do show de lançamento do single A Canção do Sonhador, do grupo Bento Veiga e a Velha Raiz, nesta sexta-feira. A canção fala sobre relações amorosas, fraternais e sociais, além de ressaltar o amor, o pacifismo e a esperança. O som do grupo mistura instrumentos como sanfona com pop rock progressivo, o que resulta em um estilo próprio. A entrada do show custa R$ 50,00 a inteira e R$ 30,00 o ingresso amigo. O solar de Botafogo fica na rua General Polidoro, número 180, na zona sul do Rio. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do tempo. Rio e Niterói com céu claro. A umidade relativa no ar é de 80%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. E agora, na ida do governador, 30 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, criou um grupo de trabalho para analisar em até 60 dias os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela competência da Justiça Eleitoral para julgar processos de crimes comuns, quando são investigados em conexão com crimes eleitorais. O ministro do TSE e do Superior Tribunal de Justiça, Ojei Fernandes, será o coordenador do grupo. O conjunto deve analisar o pedido no qual a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodi, pretende que os ministros autorizem juízes federais a ter atribuições para julgar questões eleitorais. A reforma da Previdência será votada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara até o dia 17 de abril. A previsão foi feita pelo presidente da comissão, deputado Felipe Franciscini, do PSL do Paraná. Acompanhado de deputados e líderes do partido, ele se reuniu por uma hora e meia com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, para definir o posicionamento da legenda. Segundo a líder do governo no Congresso Nacional, deputada Joyce Hasselman, também do PSL, o presidente nacional do partido, Luciano Bivar, participou da reunião por teleconferência e assegurou o fechamento da legenda em torno da reforma. Ela disse que o partido fará uma declaração oficial ainda hoje para anunciar a decisão. A Câmara dos Deputados concluiu nesta terça-feira a apreciação do projeto de lei que altera dispositivos da política nacional do turismo. O texto amplia a participação do capital estrangeiro para 100% nas companhias aéreas. O texto altera aspectos da política de turismo e, entre os principais pontos, diminuiu o mínimo de quartos adaptados para pessoas com deficiência em hotéis e outros meios de hospedagem. Na lei atual, são exigidos 10% dos quartos para os meios de hospedagem já existentes. E a matéria será enviada ao Senado. Ainda na Câmara dos Deputados, os parlamentares aprovaram uma proposta de emenda constitucional do orçamento impositivo. Com isso, o governo federal é obrigado a liberar a verba de emendas parlamentares para ações previstas no orçamento para a execução das emendas coletivas de bancada. As chamadas emendas de bancada são as que são apresentadas por deputados e senadores de cada estado, com objeto de ações específicas naquela unidade da federação. Atualmente, já é impositivo o total das emendas individuais dos parlamentares, sendo que metade do valor deve ser aplicado em saúde. O valor está sujeito ao teto dos gastos aprovados em 2016 e a proposta segue para o Senado. O professor Marcos Vinícius Carvalho Rodrigues foi demitido do cargo de presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. A portaria, assinada pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, foi publicada em edição extra no Diário Oficial da União. Rodrigues assumiu o cargo no último dia 22 de janeiro, em substituição a Maria Inês Fini, que ocupava a presidência do Inep desde 2016. A demissão de Rodrigues é a mais recente em uma série de mudanças nos cargos do alto escalão do MEC e se soma a outras polêmicas que envolvem a área da educação no governo. Recentemente, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que o MEC precisava de um freio de arrumação. No Rio de Janeiro, 11 horas 36 minutos. Olá, Jennifer Dutra. Jennifer, quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá, Claudio Soares. Bom, a NASA cancelou a primeira caminhada espacial só de mulheres. Isso mesmo. Anne McClain e Christina Koch entrariam nos livros de história nesta sexta-feira, durante a última semana do Mês das Mulheres. No entanto, Anne terá que dar lugar na missão para o seu colega Nick Hague. A troca aconteceu por pauta de trajes do tamanho certo para Anne. Segundo Brandy Dean, porta-voz do Centro Espacial Johnson, em Houston, são necessárias 12 horas de trabalho para preparar os trajes para uma saída. Uma vez no espaço, os tamanhos podem requerer ajustes em função das mudanças causadas pela microgravidade. E o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, anunciou que a política oficial norte-americana quer enviar astronautas americanos à Lua nos próximos cinco anos e enviar, principalmente, a primeira mulher até o satélite. Vamos aguardar, né? Agora, falando de tecnologia, os correios estão em busca de uma parceria no setor privado para criar uma Uber de encomendas. Atualmente, quem precisa enviar algum item pelos correios precisa ir até uma agência para fazer a postagem e então o objeto passa por uma logística interna antes de chegar ao carteiro e só então ser enviado para o destino final. Com a novidade, parte dessas etapas podem ser eliminadas. O sistema seria parecido com o do Uber e do iFood, com colaboradores cadastrados à disposição para atender os pedidos. Dessa forma, os usuários poderiam usar o app dos correios para solicitar a entrega nos pontos de retirada. E o WhatsApp vai trazer em breve um modo noturno para os bate-papos. O novo Dark Mode do WhatsApp vai deixar a tela escura e o texto em branco, mas ainda pode demorar para chegar para todos os celulares. O modo escuro do WhatsApp foi pensado para melhorar a visibilidade da tela em ambientes de muita luminosidade. O aplicativo de mensagens parece não querer ficar para trás, visto que o modo escuro já chegou a muitos apps, como Google Chrome, Facebook Message e Google Drive. E essas foram as notícias de Ciência e Tecnologia de hoje. Até amanhã. Até amanhã, Jennifer Dutra. Até amanhã, Jennifer. Grande Jornal Rio Notícias. Tem dia com a economia. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje reina 0,3715%, dólar no câmbio comercial cotado a R$ 13,9136 para a compra, R$ 13,9143 para a venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,4110 para a compra, R$ 4,4138 para a venda. Valor do salário mínimo, R$ 998. E a inflação de fevereiro medida pelo IPC, índice de preços ao consumidor, foi de 0,54%. A Bovespa pera em alta de 1,76%. Um Boeing 737 MAX 8 da empresa americana Southwest Airlines teve de fazer um pouso de emergência nesta terça-feira em Orlando, no estado norte-americano da Flórida. Este avião não levava passageiros e seguia para a Califórnia, onde a companhia está recolhendo parte deste modelo. Este é o mesmo que se acidentou recentemente na Indonésia e na Somália, levando a Boeing a pedir a suspensão de suas operações, até que os dois casos sejam esclarecidos. A Força Aérea Americana afirmou que está investigando o caso, mas que este incidente não está relacionado com o que aconteceu na Indonésia e na Somália. Ainda nos Estados Unidos, o Partido Democrata fracassou na sua tentativa de anular o veto de Donald Trump, a lei aprovada no Senado que derrubava a Declaração de Emergência Nacional da Fronteira Sul, feita pelo presidente, em 15 de fevereiro. Com isso, a emergência nacional permanece em vigor. A Câmara, controlada pelos democratas, votou por 248 a 181 a favor da derrubada do veto de Trump, mas ainda faltaram 38 votos para chegar aos 286 necessários para conseguir a maioria de dois terços. A Declaração de Emergência permitiria que Trump transferisse 3,6 milhões de dólares adicionais de projetos de construção militar para erguer barreiras ao longo da fronteira com o México. O governo de Nicolás Maduro suspendeu nesta terça-feira o dia de trabalho e as aulas nas escolas, por 24 horas, na Venezuela. A medida veio em consequência de um novo apagão que afeta a maior parte do país desde segunda-feira. Em Caracas, na manhã desta terça, os comércios, bancos e colégios estavam fechados e o transporte público em circulação era mínimo. O metrô e os trens não estavam operando. O regime atribuiu a falta de energia a um incêndio criminoso no pátio de geração da principal usina hidrelétrica do país, a de Guri. Como as linhas telefônicas e a internet não funcionavam bem, algumas pessoas não souberam da medida governamental de cancelar a jornada de trabalho durante 24 horas e foram seus empregos encontrando as portas fechadas. A França e a China reiteraram nesta terça-feira seu apoio à reforma da Organização Mundial do Comércio. Os dois países garantiram que nenhum país pode redefinir sozinho as regras do jogo. Uma referência implícita aos Estados Unidos. Para construir uma economia mundial aberta e lutar contra qualquer forma de protecionismo, os dois países apoiam uma reforma necessária da OMC para reforçar sua eficácia e sua autoridade. A indicação conjunta foi feita durante uma reunião em Paris do presidente francês Emmanuel Macron e de seu homólogo chinês Xi Jinping. Macron e Xi querem fazer frente a decisões unilaterais do presidente americano Donald Trump em matéria de comércio internacional. O Parlamento Europeu aprovou nesta terça-feira em Estrasburgo a abolição do horário de verão a partir de 2021. Foram 410 deputados votando a favor, 192 sendo contra e 51 abstenções. O Plenário do Parlamento seguiu uma recomendação da Comissão de Transportes do órgão. A Comissão Europeia originalmente pretendia acabar com a mudança de horário já em 2020, atendendo ao resultado de uma pesquisa feita em toda a União Europeia e na qual a ampla maioria dos cidadãos se mostrou a favor do fim da mudança de hora duas vezes por ano. Porém, os estados-membros pediram mais tempo para preparar a alteração e evitar retalhos de diferentes fusos horários na Europa. No Rio de Janeiro, 11 horas e 44 minutos. Giro de Repórteres Governo vai ajudar estados e municípios a recuperarem poder fiscal. E a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta terça-feira que o governo federal está empenhado em ajudar estados e municípios a recuperarem seu poder fiscal. O anúncio foi feito em uma reunião do Fórum de Governadores no Palácio do Buriti, em Brasília. Segundo Guedes, é importantíssimo dar agilidade no processo de aprovação da nova Previdência para que o governo retome outras agendas que vão auxiliar os estados e municípios. No encontro, os governadores apresentaram algumas reivindicações como a divisão da sessão onerosa, a liberação das verbas dos fundos constitucionais e a revisão da Lei Candir. O ministro disse também que a equipe econômica está disposta em lançar medidas para socorro financeiro dos estados, como o Plano de Equilíbrio Financeiro, coordenado pelo secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida. Além disso, Guedes comentou sobre as privatizações como uma forma de socorro às receitas estaduais. A expectativa, segundo os governadores, é que a proposta de recuperação fiscal e a de reforma da Previdência sejam aprovados até o começo do próximo semestre. Um acordo entre governo e oposição evitou a votação do requerimento para convocar o ministro da Economia, Paulo Guedes, à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Os integrantes da CCJ concordaram em adiar para 3 de abril, quarta-feira da próxima semana, a ida do ministro como convidado. A audiência pública com juristas do governo, da oposição e independentes para discutir a legalidade da reforma da Previdência foi adiada para o dia seguinte, 4 de abril. O encontro estava previsto para esta quarta-feira. Reportagem Cíntia Moreira. INSS muda regras para a prova de vida e renovação de senhas dos beneficiários. Mais informações com a repórter Cíntia Moreira. Uma resolução publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União muda as regras para a prova de vida e renovação de senha de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, ou INSS. A partir de agora, os segurados do INSS com idade igual ou superior a 60 anos vão poder agendar para fazer a prova de vida em uma das agências do órgão. Essa opção, entretanto, não exclui a possibilidade de o beneficiário realizar o procedimento por meio da rede bancária. No caso de pessoas com dificuldade de locomoção, o agendamento da visita de um servidor para o procedimento deve ser feito perante a apresentação de atestado médico ou declaração emitida pelo hospital em uma das agências, com um agendamento prévio através da Central de Atendimento 135, pelo meu INSS ou outros canais a serem disponibilizados pelo Instituto. É importante lembrar que o procedimento para os demais segurados continua sem alterações e deve ser feito através da rede bancária dentro do período de 12 meses. O principal objetivo da prova de vida é dar mais segurança ao cidadão, além de evitar pagamentos indevidos de benefícios e fraudes. Então, fique atento, basta ir diretamente ao banco em que recebe o benefício apresentar um documento de identificação com foto, que pode ser uma carteira de identidade, carteira de trabalho e carteira nacional de habilitação. Vale lembrar que algumas instituições financeiras já utilizam a tecnologia de biometria nos terminais de autoatendimento. Já os beneficiários que não puderem ir até as agências bancárias também podem realizar a comprovação de vida por meio de representante legal ou pelo procurador do beneficiário legalmente cadastrado no INSS ou na instituição financeira responsável pelo pagamento do benefício. É importante lembrar que o INSS pode bloquear o pagamento do benefício que foi encaminhado às instituições financeiras até que o beneficiário atenda a convocação. Dos mais de 35 milhões de beneficiários, 529 mil ainda não compareceram aos bancos pagadores há mais de 12 meses da última comprovação para realizar o procedimento. Sendo assim, eles podem ter seus benefícios interrompidos ainda neste mês. Reportagem Cíntia Moreira Prévia da inflação tem aumento de 0,54% em março. O repórter Rafael Costa tem mais detalhes. O IPCA 15 teve um avanço de 0,54% no mês de março. O índice é considerado a prévia da inflação oficial do país e foi divulgado nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O resultado é a maior marca para o período desde 2015, quando foi registrado um salto de 1,24%. A variação de março também ficou acima da registrada em fevereiro, quando a taxa cresceu 0,34%. Para entender melhor, o IPCA é o índice que mostra a variação do custo médio de vida da população brasileira. Por isso, quando um produto fica mais caro, a inflação também sobe. Nesse sentido, entre os pontos destacados pelo IBGE como responsáveis para o aumento de março, estão os grupos de alimentação e transportes. De acordo com a publicação, os alimentos tiveram um aumento de 1,28%, causados principalmente pelo aumento nos preços do feijão carioca. Já na categoria transportes, o crescimento foi de 0,59%, impulsionado principalmente pelas altas nas passagens aéreas e no etanol. Já as categorias de artigos de residência e comunicação foram as que tiveram queda em suas taxas. Nos últimos 12 meses, o IPCA-15 registra um aumento de 4,18%. O acumulado de 2019 está em 1,18%, enquanto que em março do ano passado a taxa era de 0,10%. Reportagem Rafael Costa. Aumento da expectativa de vida da população impacta a previdência. Mais detalhes com a repórter Tainá Ferreira. Dados do IBGE mostram que os brasileiros estão vivendo mais. Em 2017, a expectativa de vida ao nascer subiu para 76 anos. Isso representa um aumento de 3 meses e 11 dias em relação ao ano de 2016, quando esse índice estava em 75,8 anos. Esse resultado significa um aumento de 30 anos e meio na expectativa de vida do brasileiro na comparação com o indicador registrado em 1940, que nascia quase oito décadas atrás e esperava viver apenas 45 anos e meio. No Rio de Janeiro, em 2015, a expectativa de vida ao nascer era de 72,3 anos para homens e 79,3 para as mulheres. Em 2017, esse número chegou a 73 anos para o sexo masculino e 79,7 para o feminino. Em contraponto, o IBGE mostra que a taxa de fecundidade brasileira em 1940 era de 6,16 filhos por mulher. Para 2060, as projeções do órgão apontam que esse índice caia para 1,66, o que representa um recuo de mais de 73% na quantidade de filhos que a mulher tem durante a vida. No Rio de Janeiro, essa relação ficará em 2060 abaixo da previsão nacional, já que a taxa estimada para o Estado é de 1,55. Especialistas apontam que essas mudanças demográficas vão afetar diretamente a Previdência, pois cada vez menos as famílias estão tendo filhos e, por outro lado, as pessoas estão vivendo mais. Isso significa que, com o aumento da população idosa e a redução do número de nascimentos, haverá mais pessoas recebendo benefícios por mais tempo e menos contribuintes para pagar as aposentadorias. Só para ter uma ideia, a Previdência Social registrou déficit de pouco mais de R$ 290 bilhões em 2018. Esse valor inclui as contas dos trabalhadores dos setores públicos e privados, além dos militares. Na visão do economista do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Marcel Balaciano, os altos gastos do governo com a Previdência podem trazer graves consequências no futuro. O texto da reforma apresentada ao Congresso Nacional estabelece que a idade mínima para se aposentar seja de 62 anos para mulheres e 65 para homens. Os beneficiários deverão ainda contribuir por um período mínimo de 20 anos. O deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, é favorável à aprovação da nova Previdência e diz que a proposta é uma garantia para as futuras gerações. Nada for feito, daqui a pouco o dinheiro todo vai ser pago para a aposentadoria, não sobrando nada, para as outras atividades do governo, que são investimento, saúde, educação. Por isso que é tão urgente essa reforma. Na Câmara dos Deputados, a proposta vai ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, e por comissão especial, antes de ser levada para a votação no plenário. De acordo com o presidente da Casa, Rodrigo Maia, a nova reforma da Previdência poderá ser votada no fim de maio deste ano. Reportagem, Tainá Ferreira. Rio Esportivo. Olá, Adriano Dias. Flamengo e Fluminense iniciam hoje as semifinais da Taça Rio e você vai contar tudo para a gente agora. Exatamente, Claudio Soares. Bom dia para você. Bom dia, Vânia. Bom dia a todos. Pois é, Flamengo e Fluminense se enfrentam às nove e meia da noite no Maracanã. Nessa que é a primeira partida das semifinais da Taça Rio. Do lado rubro-negro, o técnico Abel Braga anunciou que o Diego e o Gabigol vão ser poupados para esta partida. De acordo com o departamento médico do clube, os dois apresentaram desgastes físicos. O Vitinho vai assumir as funções do Diego e o Uribe vai entrar no lugar do Gabriel Barbosa. Pode ser também que o Pará não tenha condições. Ele ainda vai passar por uma variação ainda antes da partida. Se por acaso não tiver problemas, melhor dizendo, o Rodinei entra no último titular. Então tudo indica que o Flamengo deve ir a campo hoje com o Diego Alves no gol, Pará, Léo Duarte, Rodrigo Caio e Renê, Ronaldo, Ilharão, Vitinho e Everton Ribeiro e lá na frente Bruno Henrique e Uribe. Os negócios do mandante do jogo, o Fluminense, que aliás tem a vantagem do empate para chegar à final já nesse domingo, diferente do que aconteceu no clássico de domingo passado, o técnico Fernandinho vai com o melhor que tem. Vai com força máxima, vai poupar ninguém e ele também teve que poupar alguns atletas por conta do desgaste que os atletas estavam tendo. Para você ter uma ideia, ele teve 11 jogos em 48 dias. É muita coisa. O elenco tão pequeno, podemos dizer assim, para o Fluminense. Então tudo indica que o Flamengo vai a campo hoje com o Rodolfo no gol, Gilberto, Léo Santos, Matheus Ferraz e Caio Henrique, Ayrton, Bruno Silva e Paulo Henrique Ganso e lá na frente, Everaldo, Luciano e Ione Gonzalez. Lembrando também que o Everaldo pode sair do Fluminense. Existe uma proposta do Corinthians. O Corinthians fez um contato com o Velo Clube, clube com o qual o Everaldo pertence. Já está tudo acordado entre as duas partes. Agora o Fluminense está tentando cobrir essa proposta para tentar manter o Everaldo. Ele quer uma das peças-chave do esquema do Fernando Diniz. Uma peça-chave. E ele vai fazer com muita falta. Mas também, por outro lado, o Pedro está voltando. Pode ser que o Fluminense não sinta tanta ausência desse jogador que se destacou muito, principalmente no meio do Campeonato Brasileiro do ano passado para essa temporada. Falando do Vasco da Gama, que joga amanhã contra o Bangu, 9h30 da noite no Maracanã. Para esse jogo, o técnico Alberto Valentim não deve contar com o atacante Maxi Lopes mais uma vez. Ele foi diagnosticado com lobologia. Ele não treinou ontem. E vai fazer o trabalho de fisioterapia. E é muito difícil que ele entre em campo amanhã. Então, tudo indica que o técnico Cruz Maltino vai manter o Thiago Reis, que, apesar da pouca idade, vem se destacando. Já marcou dois gols em duas partidas, contra o Reisende e contra o Bangu. Então, ele deve repetir a equipe que, por exemplo, entrou em campo no último sábado. Claro, o torcedor espera uma atitude completamente diferente daquela do qual o Vasco tomou a virada no finalzinho para a equipe da zona oeste da cidade. É importante destacar que o Vasco, que é a equipe do Bangu, tem a vantagem do empate para chegar à grande decisão que, como eu já disse, acontece no domingo. Falando rapidamente de seleção brasileira, ontem os comandados do técnico Tite sofreram, mas conseguiram vencer a equipe da República Tcheca pelo placar de 3x1 lá na cidade de Praga. A equipe mandante saiu na frente com um belíssimo gol do Pavelka. No segundo tempo, o Tite fez algumas alterações, colocou o David Neres, que, aliás, foi o principal destaque ontem da partida, participou de boa parte das jogadas dos gols. Apesar do primeiro gol, marcado pelo Roberto Firmino, ter se originalizado de uma falha do sistema defensivo da República Tcheca. Recuou a bola para o goleiro, pegou para o atacante, o atacante sozinho foi lá e fez o gol de empate. Aí, depois, o Gabriel Jesus, que também entrou no lugar do Firmino, marcou os dois gols que sacramentaram a vitória da Seleção Brasileira, encontrando uma paz. Lembrando que esse foi o último amistoso do técnico Tite na Seleção Brasileira antes da convocação final para a Copa América, que acontece no mês de maio. E com essas informações, eu encerro minha participação por aqui. Amanhã eu volto com outras notícias esportivas. Até lá! Até amanhã, Adriano Dias. Até amanhã, Adriano. No Rio de Janeiro, 11 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Câmara veta a emenda que facilitaria eleições indiretas em caso de afastamento do prefeito no Rio. Número de casos de dengue no Rio de Janeiro aumenta quase 60% em 2019. Câmara dos Deputados aprova a PEC do orçamento impositivo. Presidente do INEP exonerado pelo governo federal. França e China reiteram apoio à reforma da Organização Mundial do Comércio. Parlamento Europeu determina o fim do horário de verão a partir de 2021. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. E Vânia Barbosa. Reportagens, Cíntia Moreira. Rafael Costa. Itainá Ferreira. Redação, Adriano Dias. Jennifer Dutra. E Jade Marinho. Na técnica, Clévia Ferreira. Coordenação de Jornalismo, Lohane Alvim. Você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro e no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Jornal Rio Notícias.